Salveiros da tradição E na alma do nosso povo O teu passado de glória Sempre em nós está presente E a alegria da vitória Até faz cantar a gente Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem-nista Salveiros, meu Salveiros Fico no peito da gente Sempre a alma salve-nista Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem-nista Salveiros, meu Salveiros Fico no peito da gente Sempre a alma salve-nista A camisola encarnada Do meu velho salveiro Tem a tradição vincada No coração do estripeiro Não há outro que te igual Nem com o bairrismo mais forte Ser salveiro Ser salveirista afinal É ter a alma do norte Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Vivo no peito da gente Sempre a alma salve-nista Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem-nista Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Sempre a alma salve-nista Salveiros, meu Salveiros